E aí galerinha do YouTube, hoje vou passar uma dica aí pra vocês aí como você conservar o seu Play 2 por mais tempo, você vai ligar ele e vai deixar ele com a tampa aberta ligado por 10 minutos aí depois de 10 minutos você vai e põe o DVD, vou fazer uma demonstração aí pra vocês verem aí ó meu Play é esse aí ó, é você vai pegar aqui ó, abrir a tampinha e vai ligar ele aí você vai deixar ele desse jeito aí ó, por 10 minutos, você tem que deixar com a tampa aberta e ligado por 10 minutos pelo aquecer, porque é lente né, você tem que deixar ele aquecendo aí 10 minutos, aí depois dos 10 minutos você coloca o jogo você vai deixar ele do jeito que tá aí ó, ligado com a tampa aberta pra cima e aquecendo aí por 10 minutos depois dos 10 minutos você vai e coloca o DVD, então foi isso aí galerinha, valeu por ter assistido o vídeo aí E aí